Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aqui, quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui, mais um vídeo um pouco diferente, é do RavenCast, né, no Closed Beta, e antes de começar o vídeo aí, você já sabe o que tem que fazer, você vai programar aí um algoritmo NFT de cálculo pra ganhar silver no jogo com tradebacks pra fortalecer firme, em cima desse like aí, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, galera, sem mais delongas, eu não vou nem startar aqui a hunt, né, eu queria mostrar pra vocês algo bem interessante, se eu não me engano, teve o último vídeo aí, fez pro canal, falando sobre como funcionava o gold, né, que você ganhava, pegava silver, através dos tradebacks, né, que são esses pacotes de itens, E eles eram convertidos em gold, e o gold convertia para o token de teste, que é o TSBT, como vocês viram no último vídeo aí, beleza? Aí hoje eu, brisando assim, pensei, vou lá postar no Discord uma fórmula, né, e eis que, depois de comentar no Discord oficial, meio que deu a entender que existe, de fato, uma fórmula pra você ter uma noção de quanto vai valer, né, se você tiver a distância, né? E como é que é feita essa fórmula, galera? Bom, na verdade é bem simples, você vai pegar a distância em SQM, vai multiplicar pelo valor em porcentagem da demanda, e você vai multiplicar de novo, né, Esse resultado ali, por um denominador comum, ou por um multiplicador comum, né, que seria, digamos, 27, 27,5, né, porque tá variando de 27 a 30, então eu tô tentando trabalhar com uma taxa mais baixa, porque é o que deu certo pra mim, né, dentro do ganho aí, nessa fórmula, um true look, né, vou usar aqui o paint, nem sei se tinha algum paint aberto aqui, peraí, Ah, não, eu dou outra coisa, então, basicamente é o seguinte, você vai entrar no jogo aqui, vai apertar aqui o, vamos fazer um cálculo aqui, né, porque o que acontece, você vai ter que, digamos, ir lá no mapa mais longe, e qual que é o mapa mais longe hoje aqui? É esse lugarzinho aqui, ó, em Glaceford Trade Post, então você vai vir aqui pra criar, essa é a base, ou esse daqui é o outro lugar, né, também, só que não compensa, porque aqui é o warehouse, né, fica aqui do ladinho, e tal, aí você não tem que ir andando, então, basicamente, o mapa do jogo é isso daqui, ó, né, você tem que vir aqui de cima, né, você vai ter que, digamos, meu boneco tá aqui, ó, eu vou ter que vir pra cá, depois eu vou ter que sair daqui, navegar essa rota aqui, certo? Aí eu vou fabricar meu trade pack, entendeu? Aí depois que eu sair daqui, eu posso ver pra onde tá a maior demanda, que geralmente, né, essa maior demanda, ela tá onde? Ela tá geralmente aqui em Glide, que é aqui embaixo, ou seja, eu vou ter que vir, depois que fazer meu trade pack, navegando por aqui, e entregar meu trade pack aqui, ó, certo? Só que a entrada, ela é em outro lugar, a entrada pro trade pack é aqui, ó, eu tenho que descer aqui, aí, vir pra cá, né? Certo? Mas o que que acontece? Geralmente essa rota tem pouca, tipo, se você olhar no mapa ali, digamos, um trade pack, né, por demanda, ou seja, você vai ver aqui em Gilead, né, cadê, cadê Gilead? Aqui, ó, Gilead, ou Gilead, é 16%, então, às vezes, se eu parar num lugar que é o Orca Bay, é 14%, então, valeria a pena eu levar pra Gilead, mas, né, às vezes, em Porto Ruatuga é 17%, mas vai depender do que? Da quantidade de DSQM, por exemplo, se, se a gesto, se esses dois aqui, ó, é que geralmente são os locais que, às vezes, tá com um valor melhor de demanda, do que, é, o valor ali da Gilead, Aí você não vai levar pra Gilead, mas nesse caso aqui, Gilead tá com uma porcentagem de demanda maior, certo? Então, ok, suponhamos que você esteja lá, né, em Glaceford, certo? Que nem, suponhamos que aqui eu tivesse que entregar um Trade Pack exatamente aqui onde eu estou hoje, ou seja, eu vou pegar um Trade Pack, vou fazer ele lá em Glaceford, e ele dá ali 1632 SQM, então é 1632, né, só tô dando um exemplo aqui, tá, galera, porque você vai ter que viajar pra Glaceford, Pra saber a distância de Glaceford pras outras regiões, então imagine aqui que eu estou, é, que, que aqui, aonde eu tô, é onde eu vou craftar o meu Trade Pack, entendeu? Então, se eu for craftar aqui em CFR, ou seja, se eu craftar esse Trade Pack aqui em CFR, cadê? Ó, CFR tá aqui do lado, né, aqui ó, CFR tá 34 SQM, então, basicamente, eu vou até, pra ser mais justo com vocês, vamos lá, quanto que valeria um Trade Pack se eu fizer aqui em CFR e levar lá pra cima, ou seja, eu vou sair daqui de CFR, deixa eu mexer no mapinho aqui pra vocês, né, Então, quanto vai valer, né, se eu criar um Trade Pack aqui, pegar aqui o barquinho, aí depois seguir aqui e for entregar aqui, Quanto será que eu vou ganhar de Silver? Mais ou menos, tá? É um valor expectativa, né? Bom, a gente pode descobrir assim, ó, eu tô aqui, né, cadê o NPC? Isso funciona ao contrário também, tá, pessoal? Mas, geralmente, o pessoal fica assim, ah, como é que eu vou saber, é, quanto custa, qual o Trade Pack que vale a pena eu fazer, como que eu posso ter uma noção? Geralmente, é, lá em Grace Ford, você já vai ter feito vários Trade Packs, você anota num bloco de notas aí, ou alguém vai acabar desenvolvendo um site aí, né, com essa, com essa mecânica. Então, exatamente aqui, eu posso ter o meu ponto. Por exemplo, se eu quisesse fazer aqui, esse Trade Pack aqui, ó, se eu quisesse fazer o Brined Shanks, aonde que eu iria entregar? Bom, a gente pensa assim, ah, cara, eu iria entregar no lugar mais longe e o que tiver com a porcentagem mais alta. Então, por exemplo, eu podia entregar ele em Dry Cost? Cara, tá meio perto, né, não vale muito a pena. Mas, será que eu podia entregar ele, será que ele valeria a pena se eu entregasse ele em Grace Ford? Nesse daqui, não. E se fosse nesse daqui, ó? Ah, Gudo, mas ele tá com 130%, né? Ele tá com 133%. Mas, se a gente puxar a calculadora aqui, ó, vai pegar 1,667 vezes 133%, vezes 27. Ele vai me dar aproximadamente 59.861 Silver. Entende? Ah, Gudo, mas eu achei que não ficou bom. E se eu fosse levar ele pra Rogula? Cara, vamos calcular. 12,60 vezes 1,61 vezes 27. 54.000. Entendeu? Então, vale um pouco menos, né? Ah, Gudo, mas eu queria fazer lá em Grace Ford mesmo e quero ver de Grace Ford pra Darzoac, né? Eu não lembro quanto que dá essa distância aqui, porque eu tenho que tá lá em Grace Ford. Eu sei que, por exemplo, o Darzoac é 539 SQM daqui do ponto aonde eu tô. Aí, se você fizer uma conta problemática, que eu vejo que muita gente faz, que é, sim, 539, né, pra Darzoac. Mas, ver se Forge era 1.667. Vai dar 2.200. Isso daqui vai dar muito maior. Porque o que que acontece aqui? É, Darzoac tá bem aqui embaixo. Tá bem aqui, ó. No fim do mundo, basicamente, ó. Tá bem aqui, ó. Darzoac, Trade Post. Só que, quando você encurta daqui pra cá, né? Porque o jogo, ele entende que isso daqui é uma linha reta. Então, você tem um Trade Post aqui em cima, né? E o jogo entende isso daqui, ó. Entendeu? Em Tiles. Entendeu? Daqui até lá, tem tantos Tiles, né? Não vai dar os 2.000 e pouco. Vai dar... Eu fiz um carro lá, deu 1.760. Se não me falha a memória, tá? Porque eu já fui entregar um Trade Pack feito em Glass Forge até em Darzoac. Que foi onde eu consegui ganhar 71.000 hoje de dinheiro. E por isso que eu tô com tudo isso daqui de Silver, tá? Mas eu fiz um outro que valia 22k. Então, o que que talvez eu recomendaria? Mas, de novo. Aqui é um cálculo burro, né? Eu pegaria aqui esse 1.000, né? Pra ter uma noção básica. E eu quero levar de Glass Forge até Darzoac aqui, né? Só que Darzoac, daqui onde eu tô, ele dá 539. E se eu, sei lá, diminuir pela metade aqui? Então, eu vou colocar 220. Ou, sei lá, 270. Então, aqui mais 270. Vai dar 1.937. Vezes... Qual que é a porcentagem de Darzoac? 160. 1,6. Vezes 27. É, deu muito acima ainda. Então, realmente, não é aquele cálculo ali. Então, não tem como se você não for em Darzoac ver qual é a distância de Darzoac pra Glass Forge. Me deram? Então, né? Eu tava com um número de 1.786. Se não me falha a memória. Porque como eu já fiz um trade pack hoje, então eu tenho uma noção de quanto vai dar aqui pelo cálculo. Deixa eu só... Ver se eu consigo achar aqui agora. A quantidade é DSQM. Lembrando que você pode fazer isso daqui por... No Excel. Você pode puxar aqui um Excel. Né? Eu vou fazer aqui o cálculo matemáticos. Já que ninguém desenvolveu um site pra nós ainda. Ué? Por que que não quer abrir o Excel? Tá bugado? Não sei. Ah, é verdade. Esse Excel aqui tá bugado. Tá salvo ali, mas... Foi mal. Aqui, ó. Excel 2016. Aquele de lá tá bugado. Ele não funciona. Bizarra isso, né, cara? Ah, bababá. Tá bom. Deu ruim? Ixi, mano. O Excel não tá instalado, gente. Ah, que eu tive que atualizar esse tempo atrás. Ah, tem isso também. Tá. O Excel tá bugado, então não vai dar certo. Vamos ver se eu consigo colocar aqui um 2016. Não vai dar certo. Deixa eu pensar aqui agora. Porque eu lembro que eu tinha achado a distância correta, entende? Ah, mas e se fizer o cálculo ao contrário? Dá certo pra descobrir quanto SQM daria? Bom, vamos tentar, né? Eu posso fazer aqui invertido. Deu 71.253. Aí eu tenho que dividir por 27. Vai dar 2,63. Será que agora eu divido por 160%? Vai dar 1.649 SQM? Será? 1.649 SQM. Vezes 1.6. Vezes 27. Beleza. É isso aí. Conseguimos descobrir ali. Vamos pegar o histórico, então. De Glaceforge até Darswark tinha 1.650 SQM, que seja. Porque aqui deu 71.600 e pouquinho. Ou seja, esse é o cálculo aproximado, tá, galera? Às vezes você pode ganhar tipo 72.000, às vezes você pode ganhar 70.000. Então, não é uma conta, tipo, exata, entendeu? Mas a matemática básica aí funciona. Então, hoje, se eu for fazer um trade pack e eu sei a distância, né? Se eu sei a distância, fechou. Entendeu? Então, é isso que vocês têm que ficar esperto aí. Então, se eu tenho aqui um trade pack feito no... Esqueci o nome do lugar que eu tô aqui. Se eu tenho um trade pack aqui feito em CFR. CFR. Né? Se eu criar agora esse carinha aqui e for entregar lá em Glaceforge que é o lugar mais distante e o lugar que, digamos, paga mais ou menos. Né? Por exemplo, 16.67 vezes... É... Cadê? Aqui. Vezes 133% vezes 27. eu ganharia aproximadamente 59k. Entendeu? Eu sempre puxo pra baixo. Então, 58k. Beleza? Ah, Guilherme, mas será que não vale a pena mandar aqui onde tá a porcentagem maior? Cara, pode tentar. Entendeu? 53 vezes 152% vezes 27. Olha lá, deu 55. Então, ah, não compensa. Beleza? Não compensa. Lembrando que isso, se o Trade Pack for feito aqui. Pode ser feito num lugar mais longe. É isso que vocês têm que ficar esperto. Entendeu? Ah, e aquele dali, ó. 12,60. Aqui, ó. Rogulha. Vezes 1,61. Que daí eu tô cortando o processo, né? Vezes 27. Eu tô fazendo de cabeça aqui, ó. 54. Ah, ainda não deu. Caramba. Como é difícil achar um lugar que seja longe e tenha porcentagem alta. É, porque a galera tá fazendo a mesma coisa. Entendeu? Então, às vezes você quer ganhar mais, cara, tem que tentar vender num lugar mais longe. Vezes 1,52 vezes 27. Tô fazendo agora é desse daqui, ó. Se é Breezy. Ou seja, pra mim, o que vai dar mais é ir pra se é Breezy. Entendeu? É 1.528, mas paga 152. Melhor que por exemplo, pra 1.300, né? Ou pra 1.600, entendeu? Às vezes, tá vendo aqui, ó, que legal? Às vezes, compensa eu ir pra um lugar aonde tem tipo 1.500, ou seja, é uma distância um pouco menor, né? Só que a porcentagem aqui tá maior. Então, às vezes, fica, opa, a porcentagem tá maior. Então, ah, eu vou ficar fazendo o cálculo aqui, eu vou achar o lugar, o melhor lugar nesse momento. Cara, aí você vai ter que desenvolver aplicativo. Aí você vai ter que desenvolver site, que daí ele vai, o site vai pesquisar dentro do jogo, que nem acontece com o MIR4, às vezes, né? Essas informações aqui estão disponíveis, né? Por exemplo, ou você vai ter que colocar aqui da onde você quer, ah, eu quero DC Airfare, beleza. Aí alguém vai calcular, ó, DC Airfare pra Margrove é 647 SQM, pra Sagesho, é 711, pra Orca Bay é 830, ou seja, de cada um lugar, a pessoa vai ter que mapear isso, colocar no banco de dados, num aplicativo ou num site, né? Aí você só vai preencher ali que você tá criando e pra onde você tem que levar, porque vai mostrar as porcentagens. E as porcentagens podem consultar diretamente o jogo, o sistema de arquivos do jogo, o sistema de arquivos do servidor, entendeu? Porque quem entende muito de programação, consegue desenvolver um aplicativo, consegue desenvolver um site, com essa porcentagem em tempo real, entendeu? Então qual que é o lugar mais rentável nesse momento? Pra você levar. As pessoas vão desenvolver aplicativo com base nisso daqui, entendeu? É louco, né? Mas eles vão dar um jeito de injetar ou de buscar isso daqui direto nos servidores do Raven Quest. Ou, mesmo que seja a princípio manual, você vai lá e coloque, por favor, adicionar a porcentagem manualmente de cada lugar. Aí você vai no site e coloca Brined Shanks. Claro que isso não é muito viável, mas no começo, cara, os caras vão desenvolver isso, entendeu? Tipo, vai ser manual. Ah, eu vou colocar aqui, CFR 164, Magrover 167. Porque a distância desse game não vai mudar. O jogo não muda, entendeu? Então, quem for desenvolver uma calculadora aí já vai conseguir fazer algo aproximado. Aí você vai clicar lá, melhor lugar de compra, melhor lugar pra vender. O site vai acabar vendendo isso e as pessoas vão vender aplicativos pro Raven Quest com base nisso. Muito provavelmente, entendeu? Porque às vezes você tem uma noção. Ah, mas o que que era melhor? Eu ganhar 58 mil ou eu ganhar 62 mil? Depende da rota, entende? Se a rota ali não for uma rota ruim, eu não sei onde é que fica se é Breeze aqui. Onde é que fica se é Breeze? Ah, opa, achei. Eu sairia daqui e puf, iria vir pra cá. Melhor do que nadando lá pra cima, entendeu? Então, basicamente, eu ganharia 4k mais levando pra cá. E agora tá as pombinhas ali e de novo, depende do horário que você fizer isso daqui, que nem já foi dito que o pessoal, quando vai fazer tradepack, a galera ataca e é difícil. Às vezes você leva, tipo, três horas pra você conseguir transportar um tradepack e você fica lá lutando com outras pessoas, com outros jogadores, né? Tipo, pelo menos foi o que me relataram aí que a galera ficou meio que nesse impasse, né? Simplesmente fazendo essa guerra por tradepack, entendeu? Roubando um tradepack do outro e tal. Mas, por exemplo, depois de, cara, cinco dias de jogo, três dias de jogo, entendeu? A galera vai, tipo, ah, não, não vou, vou no War Mode. Eu não tô no War Mode. Ah, vale lembrar isso, que o seu tradepack, se você entregar no modo do mapa do War Mode, ele vale mais, 10%. Então, por exemplo, se ali tava 62k, teu tradepack vai valer 68k no War Mode. Ah, mas no War Mode tem que ir com um amigo. Beleza, chama teu amigo pra te escoltar ou você vai dar uma olhada na rota do mapa e tudo mais. Só que, de novo, como isso daqui é um teste, o servidor não tá bombando, não tem muita gente jogando. E não é sempre que vai ter gente fazendo tradepack, vão ter horários que às vezes tem gente, vão ter horários que às vezes não tem, né? Quem tem em casa vai conseguir fazer um Prime Tradepack, que é um tradepack que vale mais gold, ele vale 100% do gold. Aí eu descobri algo bem bacana fazendo essa entrega de tradepack ali também que eu quero passar pra vocês aqui no final do vídeo, né? O vídeo aí já tá dando 20 minutos, que é mais ou menos assim, por exemplo, você tem aqui 62 mil que você ganhou de silver do tradepack, agora, por exemplo, antes era 10 pra 1, agora vai ser 5. Então, a cada 5 silver, você consegue 1 de gold. Então, você vai dividir isso daqui não mais por 10, você vai dividir por 5. Então, eu teria 12k, 541 de gold na pool diária feita aqui, né? Então, isso é bem bacana, que foi o que eu fiz, eu consegui 16.454 de gold fazendo um tradepack prime, né? Valendo 71k de gold, entendeu? Era 71k e alguma coisa, não vou lembrar agora, 71k, 385 divididos por 5, consegui 14.247 de gold, entendeu? O resto aqui foi outro tradepack que eu fiz de 22 mil e alguma coisa, mas foi um tradepack comum, né? Até se eu pegar esse número aqui, claro que eu matei alguns monstros também, fiz uma missão ali e tudo mais, né? Mas o outro tradepack deu 21.356 divididos por 10, dá 2 mil mais 14 mil, ó, dá basicamente o que eu falei pra vocês, eu matei alguns monstros, viu? 16.412, 16.454 e a quantidade de gold que eu fiz com um tradepack foi 71 mil e alguma coisa, e o outro que foi 21 mil e alguma coisa, então tá certo, entendeu? Bate até a quantidade de silver que eu tenho ali, porque eu já tinha também de ontem pra hoje eu já tinha uma quantidade de silver, também gastei fazendo aqui, é, plantando as árvores, vou acabar gastando mais aqui agora também, né? Porque eu vou ter que replantar e tudo mais, vou ter que coletar isso daqui. E eu ainda vou fazer um outro vídeo, galera, falando de coal, que é o melhor caminho pra você conseguir silver, porque existe silver pescando, né? Como fazer o gold e tudo mais, como você otimizar, porque assim, esse daqui era só pra mostrar o cálculo, né? Como que é a fórmula aí de cálculo do tradepack, como que você pode tá tentando fazer pra interagir aí, pra ter uma noção, tipo, aonde vai valer a pena, ou dar uma ideia aí pro pessoal aí que geralmente gosta de desenvolver aplicativo, cara, desenvolve um site, cara, fica muito mais fácil, tá ligado? Um site que tem interação diretamente com o jogo com o servidor que já mostra, o tradepack nesse momento, o melhor tradepack pra vender é esse, que ele, etc, e tudo mais, né? Que nem lá, digamos, no número 4, que os caras conseguiram fazer isso com o nome dos bonecos, pra saber se o cara tá, que clã que o cara tá, porque, cara, a princípio, essas informações são disponíveis, né? De forma gratuita e tudo mais, mas enfim, não sei se isso daí seria anti-jogo ou algum problema que pode gerar pra quem desenvolver um site assim. Mas fica a dica que é um valor aproximado, entendeu? Às vezes você pode calcular ali e quando você vai lá no teu tradepack dá menos daquilo que você calculou ou dá mais do que aquilo que você calculou, entendeu? Mas saiba que isso daqui é só uma base, beleza? Então fica aí pra vocês a minha dica aí, tá aqui os resultados, aí em questão do ouro do Prime, o ouro do normalzinho. É isso, beleza? Então, se você não deixou o like, né? Deixa o like aí, comente, compartilhe, se você não compartilhou aí no seu grupo do WhatsApp, no seu grupo do Facebook e não se esqueça de usar filtro solar e nem de beber água, porque usar filtro solar é muito importante, beleza? Valeu, falou e fui!